E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida poderosamente. E neste vídeo nós vamos tratar de assuntos importantíssimos. Por isso que vocês precisam assistir este vídeo até o final. Pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial para vocês trabalhadores informais, para vocês beneficiários do Bolsa Família. Falaremos também em foi aprovado o Vale Gás lá no Senado Federal. Já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. E se vocês desejarem compreender o que vai acontecer agora, tem que ficar colado neste vídeo. E também falaremos da prorrogação do auxílio emergencial. Se será apenas para o Bolsa Família. Se vocês trabalhadores informais também participarão dessa nova prorrogação. Qual seria de fato valor? Até quando iria? Então, meu amigo e minha amiga, vocês têm que assistir este vídeo até o final para ficar por dentro de tudo da melhor maneira possível. E se você ainda não é inscrito nem inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, lá nos grupos WhatsApp, Facebook, nos quatro cantos. Deixa também aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. É muito importante quando vocês deixam o like. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito bem-vindos. Pois bem, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, porque temos vários assuntos aqui. Primeiro deles, pagamentos da sétima parcela do auxílio emergencial. A princípio, para vocês do Bolsa Família, olha aí o calendário. Hoje, dia 20 de outubro, vocês com o final do NIS número 3 estarão recebendo a sua sétima parcela do auxílio emergencial tranquilamente. Então, vocês com o final do NIS número 3, de acordo com o calendário, estarão recebendo a sua sétima parcela do auxílio emergencial. Os demais, até o dia 29, como vocês estão vendo aí no calendário para as pessoas que têm o final do NIS número 0. Beleza? Agora, vocês, trabalhadores informais, finalmente começou o pagamento para vocês, trabalhadores informais, referente à sétima parcela do auxílio emergencial. E esse calendário que eu vou mostrar para vocês agora é o calendário de pagamentos lá no Caixa Tem, na poupança social digital. Beleza? Então, olha aí o calendário. Vocês que nasceram no mês de janeiro já poderão realizar o saque da sua sétima parcela do auxílio emergencial lá no aplicativo Caixa Tem. Fazendo o quê? Uma transferência via Pix para uma conta de terceiro. Uma transferência para uma fintech, um banco digital. Vocês já sabem muito bem o que fazer. Então, este aí é o calendário para as pessoas que nasceram em janeiro, recebe hoje. Você, em fevereiro, recebe amanhã. Você, de março, recebe no dia 22. Você, de abril e maio, no dia 23. E os demais, vai ali até o dia 31 para quem nasceu no mês de dezembro. De acordo com este calendário aí. Beleza, pessoal? Sem estresse, tranquilíssimo. Agora, prestem muita atenção, pois nós falaremos do Vale Gás Nacional. O Vale Gás para todo o Brasil. Prestem muita atenção agora no que eu vou falar para vocês. Vocês lembram que o Vale Gás Nacional foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Depois, ele foi encaminhado para o Senado Federal para que o Senado Federal pudesse ali realizar a votação também. Então, no dia de ontem, os senadores realizaram a votação e aprovaram o auxílio Vale Gás. Vejam aí a matéria. Senado aprova projeto que cria Vale Gás com dividendos da Petrobras. Destinado às famílias de baixa renda, benefício será de 50% até 100% do preço do botijão de gás. Isso mesmo. E essa matéria aqui também, no jornal O Globo, lá no G1. Senado aprova criação de Vale Gás para famílias de baixa renda. Texto volta para a Câmara dos Deputados, que eu vou explicar para vocês já já o porquê voltou. E diz o seguinte também. Projeto prevê benefício de aumento de ao menos de 50% até 100% do preço do botijão de gás de 13 quilos a cada dois meses de dividendos da Petrobras e bônus de leilão de petróleo, entre outras fontes. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção. O Vale Gás para todo o Brasil foi aprovado na Câmara dos Deputados e também no dia de ontem foi aprovado lá no Senado Federal. Por que ele vai voltar novamente para a Câmara dos Deputados? O correto seria ir logo para o presidente Bolsonaro sancionar ou não. Mas por que esse benefício, esse Vale Gás volta novamente para a Câmara dos Deputados? Porque os senadores fizeram uma mudança grande nesse benefício, claro, melhorando ele. E por esse motivo, por essa mudança, volta lá para a Câmara dos Deputados, para os deputados verificarem quais foram essas mudanças e aprovarem também. Assim que os deputados confirmarem essas mudanças dos senadores, vai lá para o presidente Bolsonaro para ele sancionar. O que não pode é os deputados ali modificarem novamente? Se eles modificarem, volta para o Senado novamente para que o Senado possa avaliar. Mas eu acredito que os deputados federais irão analisar, irão concordar com os senadores e vai para o presidente Bolsonaro. Por que eles vão concordar? Quem teria direito de receber esse Vale Gás? Todas as pessoas que hoje se encontram no estado de vulnerabilidade. aquelas pessoas que ganham até meio salário mínimo ou abaixo de meio salário mínimo. A família ali, a renda familiar. E a renda per capita ali cerca de R$178,00 aproximadamente. E lembrando, quem está inscrito no Cade Único? Jefferson, eu sou do Bolsa Família, mas você está inscrito no Cade Único, então tudo indica que você também terá direito. Entendido? E detalhe, o benefício Vale Gás, ele será com o valor de R$50,00 no mínimo, até R$100,00 o valor do botijão de gás. Hoje à tarde estarei gravando um vídeo melhor para que vocês possam compreender todos esses detalhes a respeito do Vale Gás Nacional. Tranquilíssimo? Beleza? Agora, meu amigo e minha amiga, vamos falar de um assunto que está incomodando o Brasil inteiro. Prorrogação do auxílio emergencial está dando uma dor de cabeça. E detalhe, não é só na população do Brasil não, tá? É também nos políticos. Como vocês sabem, ontem houve uma confusão tremenda. Uma confusão tremenda. Iria ser publicado ali a prorrogação do auxílio emergencial com valor de R$400,00 apenas para os beneficiários do Bolsa Família. E quando for descoberto isso, foi aquele fusoê. É tanto que o próprio deputado André Janones já mudou ali o seu diálogo. Ele disse que já estava tudo confirmado, que todo mundo do Brasil iria receber. depois ele fez um vídeo dizendo o seguinte, olha, independente de quem vai receber, se é só do Bolsa Família, se é as pessoas do auxílio emergencial, o que vale é aprovar esse projeto de R$400,00. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só. Quase ninguém sabe o que está acontecendo. Além de deputados, alguns senadores não sabem o que de fato o governo federal está querendo. e está uma confusão total. Porém, vejam só, não quer dizer que essa prorrogação do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família foi cancelada. Ela não foi cancelada, não. Ela foi adiada. Vejam aí essa matéria do G1 que diz, após governo adiar anúncios, anúncio, ministros dizem que ainda não há valor definido do auxílio Brasil. Quais foram esses ministros? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também o ministro da Cidadania, João Roma. Então, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Porque o auxílio emergencial de R$400,00, apenas para os beneficiários do Bolsa Família, foi adiado. Não foi ali dito, publicado no dia de ontem. Porque o ministro Paulo Guedes, ele disse o seguinte, olha, R$400,00, não tem como a gente realizar o pagamento. E houve a confusão e o adiamento desta publicação. Vejam aí essa outra matéria, o que diz. Prestem atenção. Da veja, governo adia anúncio de Bolsa Família com gasto fora do teto. Segundo o Ministério da Cidadania, ainda não há nova data. Votação da PEC dos Precatórios, contrapartida para o programa, também foi postegada. É, meu amigo e minha amiga, as coisas não estão fáceis, não. Não. Disseram o seguinte, olha, vamos prorrogar o auxílio emergencial apenas para as pessoas do Bolsa Família. Usaram essa frase bonitinha. Vamos prorrogar o auxílio emergencial. E, na realidade, todo mundo foi ali meio que enganado. Porque não se tratava de todos do auxílio emergencial. Se tratava apenas dos beneficiários do Bolsa Família. E fica aí a grande questão, será que isso só vai acontecer, esse novo projeto, essa nova prorrogação, esse novo Bolsa Família, esse auxílio Brasil, só será apenas para os beneficiários do Bolsa Família? Essa é a grande dúvida. E esses quase 25 milhões de pessoas, como que vão ficar a partir do mês de novembro? Então, meu amigo e minha amiga, estejam sempre ligados aqui no canal do Jeffinho, porque aqui vocês têm tudo da melhor maneira possível. Falamos hoje dos pagamentos da sétima parcela para vocês, beneficiários do Bolsa Família, final do mês número 3, para vocês, trabalhadores informais que nasceram no mês de janeiro. Falamos que foi aprovado o Vale Gás lá no Senado Federal. Hoje à tarde tem vídeo sobre isso. E também falamos da prorrogação do auxílio emergencial, que vamos aguardar essa confusão que está lá no Palácio do Planalto, para ver como irá acontecer. Se será para todos, se será apenas para beneficiários do Bolsa Família, isso ainda é um mistério e vai dar o que falar. Então, meu amigo e minha amiga, se vocês gostaram do vídeo, vocês já curtem, compartilham, se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque a partir de ontem até o final desta semana, vai ter muita coisa a se falar a respeito deste auxílio emergencial. E saibam, nós aqui estamos brigando todos os dias com deputados, com senadores, com ministros, e vocês têm que fazer a parte de vocês, cobrando todos eles. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!